Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, é o seguinte, a gente tem aí o Baldur's Gate 3, jogo que tá fazendo um sucesso enorme E um jogo massivo né galera, fala que tem mais de 100 horas só de cinemática Não sei quantas mil horas de gameplay, 17 mil finais, uma coisa louca Pouca gente até agora terminou o jogo, saiu uma estatística aqui, sei lá, 300 pessoas terminaram o jogo Sendo que milhões já estão jogando, que o jogo é muito grande, é massivo Então realmente demora pra terminar Só que a comunidade, a galera dos speedrunners, não estão nem aí E já terminaram o jogo em 10 minutos O vídeo que eu tô aqui, eu tô gravando isso galera, na terça-feira Hoje é terça, eu sei que esse vídeo tá aí no fim de semana, mas hoje é terça, dia 15 de agosto Ou seja, pode ser que alguém tenha conseguido bater esse record nessa semana, ok? Mas nós vamos ver aqui, Baldur's Gate 3 sendo zerado em 10 minutos, ok? 10 minutos e 23 é o vídeo Vamos assistir aqui o nosso querido o May, é o cara que fez isso Podem ver, né, deixar o link na descrição também E você não esqueça aqui na descrição, porque também tem o nosso grupo do Telegram Então entra no nosso grupo do Telegram pra não perder as notícias A notícia o dia inteiro lá saindo pra galera que tá no grupo do Telegram Então entrem no grupo do Telegram, o link tá aí embaixo Tão quase 3 mil pessoas lá, muito legal, obrigado a todo apoio Bom, vamos dar uma olhada, Baldur's Gate 3 sendo zerado em 10 minutos Desde o início do jogo, eu acho que ele deve pular as cutscenes toda, deve ter bug glitch pra cacete Porque era possível, não consegui nem imaginar como é que ele fez isso Mas vamos lá Agora começou, beleza Tá bom, tá clicando que nem maluco Tá vendo o... Repara no dedinho nervoso do negócio ali Ele já vai avançando que nem louco Ele tá passando pros inimigos E tá ignorando eles, pelo visto, né Tipo, não tá nem na tela Pula as cutscenes de maluco Seleciona qualquer coisa, vai embora Beleza Aí tem que lutar, como é que ele vai... Aí ele tá lutando normal com os cara Cara, aí que tá só as lutas já demoram um tempo, né Ele já sabe exatamente onde ele tem que clicar o boneco dele, obviamente Cara, aí ele tá fazendo algum bug, eu não sei Não faço ideia do que ele tá fazendo, na verdade Será que tem um glitch desse, que se você sai da tela e tal O boneco meio que dá um TP pra ir mais rápido, não sei Pula tudo, não quer saber Aí batalha, o que ele vai fazer? Ele pulou, terminou o turno Aí deu uma porrada É, esse que é o negócio, cara Porque ele não pode participar de muitas batalhas Isso não tem como, porque as batalhas demoram Provavelmente esse início ele não pode usar glitch, sei lá Ah não, ele tá vazando mesmo Ah, ele tá indo pra destruir o Tracular Eu quero que você aí, que é o viciado do Speedrun Me tente explicar exatamente o que esse cara fez Porque eu sei lá É, os caras entendem dos bugs e dos glitch É pra passar... Ó o load aí, se o load fosse mais rápido Se ele tivesse aí um SSD melhor, talvez Ele quebrasse esse recorde mais rápido Pulou tudo, beleza Lembrando que tem gente que fica 50 horas só no primeiro ato, tá Ele tá avançando o máximo que ele pode aí Ignorando simplesmente tudo Ele bateu no Mind Flare ali Pô, esse jogo tá bonitão, hein, bicho Caramba É, eu acho que talvez o negócio aqui Ele tá conseguindo avançar espaços enormes Né Fazendo isso aí o que ele tá fazendo Ah, vem cá Como é que termina o Final Boss Sem, 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 sem fazer nada Claro que ele vai passar tudo Joga qualquer coisa Whatever Tô nem aí Blá, blá, blá Uma vila de sei lá o que Ele teria que enfrentar esse cara Não Cara, tá macetando o jogo, obviamente E as milha Acho que o cutscenes é óbvio Ele pula tudo Então assim, não conta, né Que tem, ah, um milhão de cutscenes Ele só sai pulando Três minutos e quarenta É, ele botou só no pulo O negócio, o cara apertando que nem maluco Pula tudo, pelo amor de Deus Obviamente ele sabe Cara, mas aí que tá O jogo acabou de sair Como é que esse cara sabe exatamente Onde é que ele já tem que ir Como? O cara descobriu isso, cara Esse cara fica maluco Como é que esses caras descobriram Todas essas coisas Em tão pouco tempo Eu, assim Eu gostaria que esses caras Fizessem um vídeo falando Olha, eu descobri assim Porque não é possível, bicho Como pode? Como pode? Se alguém do estúdio Ou algum desenvolvedor Falou pra eles Algumas coisas Cara, pra mim é mais impressionante Do que fazer isso em dez minutos É como o cara descobriu Né? Uma vez que você Eu acho que é a parte mais difícil de descobrir Uma vez que você descobre Você tem que executar, claro Mas, né Aí você vê que ele bota Essas coisas de De Essas coisas de pulo De cair como a pena E tal Pra não morrer Enquanto Cai dessas alturas todas Aí, pelo visto Pra, obviamente Ser rápido Na hora de cobrir os espaços Que é isso que ele tá fazendo Ele tá dando esses pulos Pra ir pra cá Aí apareceu Ele tinha como Evitar essa batalha? Eu acho que ele vai É exatamente isso que ele quer fazer Ele tá fugindo das batalhas Aparentemente, né? É, porque no D&D Você pode fugir das batalhas Se você quiser, né? Olha o tempo que ele perde Só no turno dos inimigos Aí perde muito tempo Nessas batalhas, cara Isso aqui é louco Ele não tem como pular também, né? O turno dos caras O cara deveria ter Um recurso Pra você poder pular O turno dos inimigos Sabe? Vai tu acelerar, né? Pra não ficar tão lento assim Olha lá Ele vai pular lá Pro outro lado Olha isso, cara Tchau Fugiu Já foram seis minutos Olha o Gandalf aí Olha o Gandalf aí Aí, tá vendo? Ele sabe o que tem que fazer O tempo que ele tem que passar É uma doideira isso aí E o pula-pula, né? É o gameplay do canguru Esse loading que mata, cara O tempo que ele perde Com esse loading, cara Vários segundos preciosos Que ele acaba perdendo loading Porque tem umas Uns tipos de speedrun Que não contam load Esse aqui está contando E pula tudo Aí vai usar de novo, né? Os efeitos aí Pra ele conseguir dar Esses pulos aí Insanos e não tomar dano E ir muito longe E cair, né? De alturas E não tomar dano nenhum Pra conseguir fazer O que realmente Cobre um espaço gigante Que ele tá fazendo aí É, você Ele corta muito o caminho Fazendo esse negócio, né? Olha lá, cara Ele sabe exatamente Os pontos que ele tem que ir Tá entendendo? Aí, tá no level 2 só Por que você tá no level 2, gente? Pressionou aí, whatever Vamos embora Eu não sei se ele pegou algo Que ele tinha que pegar, não Ou só sai apertando Pra passar logo E tá indo embora Cara, a velocidade Que ele tá cobrindo Esse mapa, cara Estamos perto Eu posso sentir E vai embora E vai embora Invadiu aí E ele Parece que ele tá Evitando muita luta Fazendo esse negócio aí Cara, oito minutos Ele vai chegando Ele vai chegando Fim, gente? Será que isso aí Já é o último dungeon? Tipo Como? Um nível 3 Lível 3 Cara, nível 3 Ah não, ele pegou duas Que ele precisava pegar mesmo Não é aleatório Assim que ele tá pegando Esses spells, não Ele precisa desses spells Pra fazer o que ele tem que fazer Tem um minuto pra zerar Isso, ele vai zerar em um minuto, gente? Ele tá evitando os inimigos, né? Cara, os bichos são muito maneiros Desse jogo, cara É, os bichos do D&D, né, cara? Já são muito maneiros naturalmente Ele vai pular lá pra baixo, será? Não, ele precisa examinar isso aí Ou não? Precisa Não pode usar isso Já usou, foda-se Chega perto Cara, como que ele vai derrotar O último chefe em 20 segundos? Eu tô vendo Precisa derrotar o último chefe? Ele tirou Tirou os equipamentos Ficou pelado? Pula tudo Pula tudo, pula tudo, pula tudo, pula tudo, pula tudo Peladão Só de cuequinha Pedindo, pelo amor de Deus, pra pular E zerou 10 e 3 Ele conseguiu 20 segundos mais cedo É, rapaziada Loucura Cara, zerou o baldo do gate em 10 minutos É muito difícil até entender o que que tá acontecendo aqui Né? Que loucura isso, hein? É um dos finais, né? Esse é um dos finais que é o mais curto que você pode conseguir fazer, aparentemente Que doideira, hein? O que vocês acharam disso? Visita aí o canal do May, muito legal Ele ter feito isso aí Eu acho muito legal o speedrun Acho muito maneiro Esse mundo que a gente tem da galera É zerando jogos na maior velocidade possível Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam, galera Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu